Como você vai se preparar agora na reta finalíssima para o concurso nacional unificado, nosso CNU, para você chegar o mais forte possível no dia 5 de maio? Três dicas que são cruciais para você conseguir a sua aprovação, tá certo? Eu sou Bruno Mizerra, hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, já exerci outros cargos públicos como Analista de Comércio Exterior, que está no Bloco 6 do CNU, Analista Tributário, fui aprovado em alguns concursos e estou aqui nesse canal para ajudá-lo a conseguir a sua aprovação também. Então já te convido para ficar inscrito no canal, para ativar as notificações, para você não perder nada dos próximos vídeos, inclusive vou fazer outros conteúdos agora para essa reta final do CNU. Olha só, então o que acontece nesse momento? É muito conteúdo para se estudar, provavelmente você ainda tem assuntos novos que não foram estudados e você vai ter que complementar com esses três passos que nós vamos ver agora. Por que é que é fundamental? Por que é que é muito comum? Eu fiz várias provas e isso acontecia muito comigo. No dia da prova, lá no 5 de maio, você vai se deparar com questões. Olha só o que é que eu estou dizendo, depois você vai me contar se é verdade. E você vai ler o enunciado, sabe que já estudou aquele assunto, às vezes lembra das palavras, de alguns detalhes do professor falando, mas você não lembra das minúcias para conseguir acertar a questão. Puts, eu lembro que eu estudei isso no PDF, mas não lembro dos detalhes. Vai acabar perdendo pontos que você poderia conseguir se colocar isso em prática. Então vamos ver o que é que você precisa fazer dessas três dicas. Dica de número 1. É fundamental que a partir de agora, entrando na reta final, que você revise os conteúdos estudados. Mas você ainda tem assuntos novos para estudar. O que é que você vai fazer? Por exemplo, eu tenho quatro horas por dia. Começa a separar. Coloca duas horas para você continuar estudando os assuntos novos e duas horas para você revisar aqueles conteúdos que foram estudados lá atrás, quando o edital foi publicado. Senão, no dia da prova, fatalmente, você vai esquecer. E aí não consegue acertar as questões. Recomendo que você faça o seguinte. Bruno, não dá tempo eu revisar tudo. Faz pelo menos dos eixos temáticos mais pesados. Então, olha no seu cargo. Dá uma conferida no edital. Por exemplo, quem vai fazer auditor fiscal do trabalho, os eixos temáticos 4 e 5 têm um peso mais alto. É peso 3. Então, se você erra uma questão lá de direito do trabalho, você perde muito mais pontos do que errar uma questão de conhecimentos básicos ou dos eixos temáticos 1 e 2. Isso é fundamental. Então, recomendo que você revise por três meios. resolução de muitas questões, principalmente da Sesgra Rio, desses últimos concursos que aconteceram, como o IPEA e outros que ainda estão acontecendo agora. Ver o seu material de revisão, seja um resumo, mapa mental, flashcards, dá uma olhada nos seus materiais de revisão e também direto na lei, o que a gente chama de lei seca, para aqueles assuntos que são legislação. Por exemplo, a lei é uma legislação do SUS, as NRs, as normas regulamentadoras, no caso de AFP, e isso vai mudar de acordo com o seu cargo. Tá certo? Então, mescla essas três formas. Segunda coisa, essa é crucial. Discursiva. São 20 pontos na prova. E o que acontece muitas vezes é que você sabe o conteúdo, mas na hora de escrever, de organizar as ideias, de colocar no papel, você acaba não conseguindo desenrolar. Então, é fundamental que você treine, imprime o papel, nada de digitar no computador, para você treinar quantidade de linhas e colocar, organizar as suas ideias no papel. Lembrando que você tem que fazer a introdução, que você tem que desenvolver com as perguntas que a banca vai fazer, os temas que ela vai solicitar e fazer uma conclusão. São 20 pontos em jogo. É muito comum, concurseiros bons irem bem nas provas objetivas, mas acabam caindo na classificação, saindo das vagas na prova discursiva. Então, sugiro que você escreva pelo menos três textos e, de preferência, peça alguém para corrigir, para você ver quais são os seus erros e melhorar nos próximos. Não dá mole nessa etapa da preparação. E o último ponto, esse também é crucial e peço que você faça pelo menos duas vezes. O que é comum acontecer no dia da prova com candidatos fortes, com candidatos bons? Eles chegam para a prova, não tem uma estratégia e muitas vezes se perde no tempo. Vem o nervosismo, dá o branco e quando é no final, deixou de ler 10, 15, 20 questões porque não teve tempo suficiente. Acredite isso. Acredite. Isso acontece muito. E aí você vai acabar tendo que chutar questões que se você tivesse lido, você saberia responder, mas não deu tempo nem de ler. Então, é preciso você ter uma estratégia de prova. Como é que você vai montar a sua estratégia? Treinando, simulado. Aconteceu isso na prova do IPEA. Não deu tempo o pessoal ler todas as questões. Então, é fundamental. Por onde você vai começar na prova da manhã? Porque tem a discursiva e tem 20 questões para você responder. Você vai começar pela discursiva? Você vai começar por qual matéria? Pela que você confia mais? Faz simulado treinando a estratégia real de prova para que você não demole nessa etapa da preparação. Eu vou gravar outro vídeo dizendo 7 passos para você ter uma estratégia fundamental para garantir a sua aprovação lá. Então, fique inscrito aqui no canal para você não perder esse próximo vídeo que eu vou colocar aqui. E entra nos nossos grupos também que estão aqui na descrição do vídeo que lá eu vou mandando os links assim que eu disponibilizar esses novos vídeos aqui para você. Tá certo? Então, coloque em prática. A partir de agora, fazer revisões dos conteúdos que você já estudou por questões, pelo seu material de revisão e pela lei seca. Treinar pelo menos 3 discursivas e fazer 2 ou 3 simulados para você treinar a sua estratégia de prova para saber se vai dar tempo fazer tudo. Na discursiva, vai dar tempo ou não fazer rascunho. Tudo isso tem que ser treinado para você não dar mole lá no dia da prova. Então, tá certo? Estou aqui na torcida pela nossa aprovação, pela sua aprovação. Você vai me contar aqui, se Deus quiser, depois. Deixa a sua inscrição feita no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos aqui e entra lá nos nossos grupos para você acompanhar tudo. Um forte abraço, boas revisões nessa reta final e até breve aqui nos nossos próximos vídeos no canal. Valeu, pessoal. Até mais.